A igrejinha tinha pouco movimento aqui, não tinha casa quase nenhuma. Tinha uma meia dúzia de casas na vagem ali, na parte baixa. Pra cima do morro não tinha nada. Morro e progrediu bem. Tinha os moradores que faziam os bares no final de semana na sua casa. Tirava o sofá da sala, tinha aqueles aparelhos antigos ainda de disco de vinil e ali a gente fazia os nossos bares. Nossa infância foi muito divertida. Essa estrada aí, não, eu judei construir ela. A estrada de Lima Duarte, de 040 até a Lima Duarte, eu trabalho nela. E ali a estrada de Lima Duarte passava perto do posto ali, ela entrava pra cá. Entendeu? Dali pra baixo ela tá no lugar antigo. Ela passava, não, ali era terreno do fazendeiro de lá de lá ali, né? Ali tinha um mata-burro, era estrada de chão, né? Estrada de chão. E dali pra baixo ela ia até ali em frente, onde tinha umas criações de cavalo ali. Bem, aí, né? Foi muito melhor, muita melhora mesmo que era toleiro puro, era estrada de chão. A história do bairro foi o seguinte, ele cresceu e recebeu esse nome de igrejinha por existir essa igreja aqui. Então, o pessoal que ia pra Lima Duarte, Bom Jardim, sempre usava essa informação. Ah, a gente, depois que passar igrejinha, tem uma igrejinha, passa igrejinha, vai sentir da Lima Duarte, sentir da Bom Jardim. Então, ficou igrejinha. Aí, veio um padre pra cá. Na época, tinha questão de cinco ou seis famílias só morando. Uma venda só, que é a venda do antigo Sorromo Aldo. E aí, ele começou a distribuir terras pras pessoas, igual a parte alta, por exemplo. Começou a distribuir terra e o bairro foi crescendo na medida que esse padre veio pra cá. E o bairro ficou com esse nome, igrejinha. E aqui, o terreno é da igreja. Isso aqui foi liberado, cada pessoa que passou como presidinha, o líder da igreja também, né? Do conselho administrativo da igreja. Também trabalhei oito anos, tanto que do conselho administrativo da igreja também. Aqui, se desbarrar, não tinha nada. Aí, foi liberando aqui uns pedacinhos pra cada um, pra fazer caso. De acordo com o padre, chegava aí, conversava com o padre. Aí, o padre conversava com o bispo lá, o bispo autorizava. Mas, foi falado na época que era pra construir, mas não botar os prédios muito altos. Eles estão botando prédios altos, tampouco a frente da igreja. Eu tinha começado há pouco tempo. Assim que passaram pelas salas, entregando as fichas, de querer fazer o projeto de música, foi, tipo, um sonho realizado pra mim. Eu amo fazer o projeto de música. É tipo, eu falto alguns dias, sim, mas... Mas eu nunca vou deixar de faltar mais. Meu sonho é me tornar um tecladista. Eu lembro, assim, vagamente, que eles falavam isso, que tinha um homem da capa preta, que corria à noite, ou tinha um homem sem cabeça, essas histórias, né, dos antigos. Eu acho que era uma maneira dos pais colocarem os filhos dentro de casa. Porque a gente brincava à noite, né. Então, eles tinham essa lenda. Então, a gente viu que escurecia, se passasse de 8 horas, 10 horas, a gente já tinha esse medo. E educar os filhos, hoje, não tá tendo educação mais. A gente passava perto de uma pessoa, antigamente, que não tomasse benção. De tarde, o colega do pai da gente falava com o pai da gente, porque o ano passou, a gente não tem ensino nada nele a tomar benção, não. Entendeu? Não ensino todo dia. O pai nosso, a Maria, ensino todo dia a tomar benção dos mais velhos. Entendeu? Era assim. Eu nunca vi uma educação nenhuma. O que aconteceu na minha vida, de bom, eu consegui ir aqui. E, de repente, eu tenho um carinho muito grande por igrejinha. Eu nem, eu não tenho intenção nenhuma de sair desse bairro. Eu gosto muito de igrejinha. E, de repente, eu tenho um carinho muito grande por igreja. E, de repente, eu tenho um carinho muito grande por igreja. E, de repente, eu tenho um carinho muito grande por igreja.